E agora nós vamos preparar o nosso modelo, o celular, para darmos início à animação Então eu preciso melhorar aqui a organização do meu objeto Para ficar um pouco mais fácil na hora de animar Preciso também colocar algumas referências visuais que vão me facilitar o processo de animação Primeiro eu venho aqui em Display e ligo o Guarante Shading Lines Para ver as linhas do objeto Vou converter esse Bully Eu aperto o botão do meio do mouse em cima do Bully E ele vai selecionar todos os objetos incluídos que estão dentro dele E eu vou com o botão direito, Connect Objects, mais Delete Aí eu fiquei aqui com o meu Bully Eu vou colocar umas cores aqui nesse celular Que vai me facilitar o processo de visualização para animação Essas cores podem ser qualquer Quaisquer cores Aqui não tem Não tem um padrão, tá? Não tem uma regra Deixa eu ver Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais cinza só E é isso Vou colocar um branquinho aqui também no botão E um cinza aqui nesse outro botão Eu acho que é isso Esses outros aqui também não precisa de material nesse momento E é isso Agora a gente só vai agrupar esse objeto numa coisa só Então vem com o botão direito Group Objects em cima do Bully Agora você vai arrastar os outros objetos Para dentro dessa cadeia desse new object que a gente criou Vou criar um arquivo novo Para iniciar esse processo Então eu vou colar meu celular aqui Ctrl C, Ctrl V Simples O Cinema 4D faz isso muito bem Ajuda demais Primeiro eu preciso definir o tempo de animação Que vai ser cerca de 12 segundos Então daria mais ou menos 290 frames Mais ou menos, tá? Mas antes de fazer isso Eu vou vir aqui em Mode Vou vir em Project Vou colocar o FPS para 24 FPS Vou também Mudar aqui no Render Settings Esse botãozinho aqui Vou colocar o Frame Rate para 24 FPS Assim fica tudo certo E agora eu vou colocar primeiro 130 frames Porque a gente vai Nessa parte do tutorial A gente vai fazer Vai animar só até o frame 130 Tá bom? Então a primeira coisa Eu vou deitar aqui meu celular Aqui no Pitch Então eu vou colocar menos Menos 90 Lembrando que é importante ele ficar sempre No eixo 0 Então eu vou zerar aqui Porque vai ficar mais fácil na hora de animar Como vocês podem perceber aqui O axis do nosso objeto Ele não está 100% centralizado Então eu vou tirar o boole aqui do celular Do grupo Vou vir aqui em Mesh Axis Axis Center Vou ligar o Alignment E vou deixar o Alignment para World E vou clicar em Execute Beleza? Agora Outra coisa Parece uma gambiarra Mas funciona Você vai arrastar todos esses objetos Para colocar eles dentro do boole Então o boole fica sendo o pai desses objetos Para que eu estou fazendo isso? Eu vou alinhar Como eu mudei a axis Mudou aqui as coordenadas Tá vendo? Então agora eu vou zerar essas coordenadas Com o botão direito aqui do mouse Ele zera E eu vou Você pode ver que aqui está zerado já Mas se eu quiser Eu posso deletar isso aqui Mesma coisa Eu posso selecionar Tirar todos os objetos daqui Deixar só o boole Agrupar de novo Então ele vai criar Aqui o grupo de objetos Ele vai criar um New Object Perfeitamente alinhado com o boole E aí eu coloco os outros botões dentro dele de novo Tá bom? Um processo meio chatinho Mas Isso vai garantir que O pivo está exatamente no meio do seu objeto Para qualquer direção que você girar Então Primeiro eu vou criar agora O meu MolText Esse MolText eu vou rotacionar ele 90 graus aqui Vou vir aqui na opção Object Em Align Vou colocar ele em Middle Vou escrever o texto aqui Promoção Tudo Encaixar alta Vou colocar a fonte Essa segói O E Black Ela vai estar em Itálico Mas eu vou Passar para regular E vou diminuir O Height Para 22 E a Def Para 4 Beleza Outra coisa que eu vou fazer é Rotacionar Rotacionar aqui no vermelhinho 90 graus também E vou subir Essa letra aqui Bem centralizadinha Só que A minha cena Como eu mostrei lá no No outro vídeo No vídeo anterior Ele aparece deitado Para frente Então não é deitado assim Então Eu vou girar ele 90 graus Aqui no Nubank Mesma coisa Aqui para Espera aí Deixa eu zerar isso aqui Mais fácil E aí eu giro Esse daqui Para 90 Só que aí eu dei uma Estragada aqui No alinhamento Vou criar esse meu box De referência Eu geralmente uso Algumas vistas ortogonais Para alinhar as coisas Fica um pouquinho mais fácil Pronto Deleta essa caixa Então a primeira parte Da minha animação Essa letra Ela já vai estar aqui Finalizada Mas eu vou Fazer a câmera Vindo meio de longe Assim Só que Na verdade A câmera vai estar fechada Aqui no celular Então ela vai Girando Saindo aqui E vai revelando A palavra promoção Que vai sendo Vai sendo montada Então para isso Eu vou criar Um Como eu estou usando Um moltext Eu consigo Aplicar Uns effectors Esses effectors Vão me ajudar A animar as letras Individualmente De uma forma procedural Caso eu precise Alterar alguma coisa Depois Vai ficar fácil Entende? Eu não perco Não tenho que modelar De novo a letra Então eu vou selecionar Aqui A ferramenta Plan E vou Em modo Aqui Nos parâmetros Vou desligar Desligar não Vou zerar Aqui o position No eixo y E vou colocar Um pouco aqui De valor No eixo z Ficou menos 134 Por enquanto Vamos ver Se vai ser Esse valor mesmo Em falloff Eu vou Ativar Aqui um Um field Que é tipo Um falloff Novo Do cinema 4D Do R20 Em diante Eu vou escolher O cylinder Não, não Vou escolher Aqui o Spherical E Esse spherical Eu vou Mudar algumas Propriedades dele Então essas Propriedades Vão ficar Aqui no Remapping Subir isso Aqui um pouquinho Então Os valores Que eu vou alterar Eu vou alterar O inner offset Vou colocar Um pouquinho Aqui 57% E o Min E o max Eu vou deixar O max 0% E vou colocar O min O valor mínimo Para 214 Outra coisa Que eu vou alterar É o contour Eu vou deixar Em quadratic Primeiro Eu ligo Aqui em modo Curve E aí eu venho Aqui em quadratic Acredito que seja Isso Certo Então agora O próximo passo É animar Esse spherical Fields Eu vou tirar Ele aqui Do plane E eu vou Animar ele À medida que Ele vai se Aproximando do objeto Ele vai Remontando Então Quando eu saio Do objeto Ele vem Para a posição Que seria A posição Que eu configurei No plane Effector Mas quando eu tiro O effector Dele Ele volta Está vendo Só que eu preciso Claro Enquadrar Melhor Isso aqui Para que Toda Toda parte Seja afetada Então O que eu sei É que Eu tenho Um tempo De animação Vai ser De 60 frames Então A promoção Vai formar Em 60 frames Então Eu vou começar Com o meu Com o meu Falloff O meu field Na verdade Longe do Objeto Vou colocar ele Vou animar Ele aqui Em Dezenove 120 Mais ou menos Esses valores Aqui são Todos Todos Ao acaso Mesmo Eu não faço Não fico Usando valores Perfeitos Não Tá Eu Como eu tenho Uma referência Inicial Eu estou tentando Me guiar Por ela Então Vou colocar aqui O valor de 22 Depois que a promoção Na verdade Se junta Aqui no Celular Esse celular Ele vai girar Do frame 60 Ao 108 Que vão dar Mais ou menos 2 segundos De animação Mais ou menos Então Pra isso Funcionar legal Eu preciso Só renomei aqui Eu preciso Colocar Esse meu Promoção Aqui Dentro do celular Tá Então Ou seja Na hora Que o meu celular Girar O promoção Vai girar Junto Então Vamos lá Eu vou criar Uma chave Aqui no 60 A animação Que eu vou usar É aqui O bank Então tá 90 Vou ligar aqui A chave de animação E vou girar E vou girar Ele até O 108 Então Eu vou Girar ele Assim Então Vai Girar 360 A graça Menos 360 360 Na verdade Eu quero girar Ele pro outro lado Então é Menos 360 Não sei porque Ele marcou 360 Ali Bom É isso Ele vai Ficar deitado Quando ele tiver Aqui atrás Essa palavra promoção Ela vai sumir Então mais ou menos Nesse frame Aqui que a câmera Vai estar mais ou menos Vindo pra essa direção Aqui lá pro frame 78 80 Tanto faz Tá Você vai adicionar Aqui no Promoção Uma tag Aqui em Render tag Display Vai selecionar aqui Vai ligar o Use Visibility E vai Marcar A chave de animação Aqui Tem duas chaves De animação Cuidado Marca essa daqui Tá E deixa 100% E aí no frame Da frente Você vai colocar 0% Isso aqui vai desligar Seu objeto E quando ele Terminar de girar Não vai ter mais Nada na tela Certo Depois nós vamos Lapidar A gente só tá fazendo A marcação Das animações Por enquanto Tá Eu ainda vou criar Um random Effector Pra Colocar um pouco Mais de detalhe Aqui nessa Animação Vou colocar um delay Também pra Ter um Timing melhor Tá Certo Mas Por hora A gente vai Só colocar Aqui mais um Texto Aqui Que é o 50% De desconto Aqui Então eu vou girar Isso aqui 90 graus Também Vou colocar Aqui O align Em middle Vou diminuir O tamanho Dele Pra mais ou Menos Bom Não sei Deixa eu mudar Primeiro aqui Escrever 50% E colocar Esse Segoy UI Block Vou tentar Ajustar Um tamanho Que fique Ok Acho que 65% Tá bom Ficou legal Mais uma vez Ele não vem Centralizado Deixa eu mudar Também um pouco De profundidade Vou colocar 14% Aqui É só que Esse aqui Tá mais fácil De guiar Pela Pela bolinha Aqui Deixar Aqui Mais ou Menos A outra Coisa Que eu Tenho Que fazer É tirar O Italic Daqui Deixar Regular Tô usando Essa fonte Mais simples Porque Essa é Uma fonte Que todo Mundo Tem Ficou Um pouquinho Pegou Aqui Embaixo Um pouquinho Aí Agora Eu vou Também Adicionar Um Plane Effector Aqui Entrei Effector Venho aqui Em parâmetros Vou zerar Esse parâmetro Vou deixar Ligado O Rotation Eu acho Que é no P Mesmo É O P É o Pitch Então Qual que é O truque Aqui Pra fazer Ele rodar Na base Que é onde Eu quero Fazer Esse celular Esse número Aparecer Só Que antes Eu tô vendo Que tem Muita profundidade Aqui Da tela Pro Celular Então Eu vou subir Um pouquinho Isso aqui E vou ter Que subir Um número Um pouquinho Também Aqui Fica melhor Assim Então Agora Eu vou Voltar Aqui no meu Plane Começa a virar Uma zona Isso aqui De Modificadores Formadores E formadores Depois a gente Vai organizar Bonitinho Isso aqui Tá Então Deixa eu escrever 50% Aqui Plane 50% Só pra ficar Fácil Esse outro Plane Aqui É o Plane Promoção Então Aqui Agora Eu vou Girar Ele Mais ou Menos 111 Tá Só que Antes de eu girar Eu vou desligar Aqui o Rotation Eu preciso mudar O pivô Desse 50% Aqui Eu preciso Colocar o pivô Na base Então Eu venho Nessa opção Aqui Letters E Coloco O Y Pra Acho que É zero Se eu não me engano Tá vendo que O pivô Ele mudou De lugar Tá Então Ele vai girar Aqui Na ponta Do número Eu gostaria Que o Cinema 4D Tivesse Também Uma forma De você Colocar Esse pivô Um pouco Mais Centralizado Aqui no objeto Você fica Meio amarrado Na direita Esquerda E Pra frente Pra cima E pra baixo Então você fica Meio Você tem que fazer Umas gambiarras Pra conseguir Deixar ele Centralizado Então a gente Então a gente Agora Adicionar Um Falloff Um Linear Field Na verdade E Vou Separar Ele aqui Do plane Aí Vamos Também Ligar De volta O meu Rotation Senão a gente Não vai ver O efeito Então eu vou Rotacionar O meu Linear Field Primeiro eu vou Ocultar O meu Spherical Field Senão vai Ficar Atrapalhando Vou Rotacionar Ele 50% Aqui Se você tiver Versões Antigas Do Cinema 4D Você consegue Fazer Isso Também É só Usar O Falloff Normal Padrão Do Cinema 4D Que tem As mesmas Funcionalidades Do Fields Então não tem Erro Também Tá Então Você vai Animar Diminuir Um pouquinho Aqui Nesse Ponto Amarelo Aqui Então a gente Vai Animar Ele Da Direita Para Esquerda Ou Na verdade Eu vou Até Inverter Esse Efeito Vou Vim Aqui Em Remap Clicar Em Invert Para Começar Assim Né Outra Outra Coisa Que eu Posso Fazer Também É Colocar Um Pouco De Altura Aqui No No Meu No Meu Plane Ele Começar Um Pouquinho Mais De Baixo Meia Parece Que ele Tá Nascendo Acho Que Fica Melhor Assim Então Eu Vou Zerar Aqui Vou Criar Uma Chave De Animação Aqui No Z Só Que Essa Chave De Animação Tem Que Começar Antes Na Hora Que O Celular Gira Aqui Aqui Ele Vai Começar A Nascer Então Eu Vou Deletar Essa Chave De Animação Que Eu Criei Vou Vim De No No Linear Field Colocar Um Pouquinho Pra Trás Aqui Coloca A Chave De Animação Aqui No 95 E Antes De Ele Terminar De Girar Na Verde Eu Quero Que Os Dois Terminem Juntos Aqui Aqui No 108 Ele Já Vai Tá Pronto Aqui Certo Depois 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 Claro A A A Afinar Melhor Essas Animações Uma Coisa Que A 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 fall off, é só clicar no laranjinha aqui e mexer acho que tá ok e a gente vai parar por aqui até o frame 130 e damos sequência no próximo vídeo até já